DJ Negresco, caralho! Figura mais uma porra! Esse é o DJ Igor, com terror na produção O DJ do SN não tá de brincadeira Piranha do casarão, piranha do casarão Senta aqui pro menor, levantando o três oitão Vai sentar aqui pro menor Vai sentar aqui pro menor Vai sentar aqui pro menor Vai balançando a umbrela, levantando o três oitão Vai balançando a umbrela, levantando o três oitão Vai sentar aqui pro menor, levantando o três oitão DJ Negresco, caralho! Figura mais uma porra! 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 Esse é o DJ Igor, com terror na produção O DJ do SN não tá de brincadeira Piranha do casarão, piranha do casarão Vai sentar aqui pro menor, levantando o três oitão Levantando o três oitão Vai sentar aqui pro menor Vai sentar aqui pro menor Vai sentar aqui pro menor Vai balançando a umbrela, levantando o três oitão Vai balançando a umbrela, levantando o três oitão Vai balançando a umbrela, levantando o três oitão